Entra, falira, sangue na! É melhor abrir o ódio. Foi você que pediu. O prazer é todo meu. Não é feito! Essa é a nossa cidade! É isso aí! Cai fora! Ei, ei, você quer comprar... ...bolo de fubá? Está feito! O que é isso aí? O que é isso aí? Eu fui roubado! Não! Isso é que é a armadura! Foda-feito! 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 Bem jogado. 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 Estou pensando. 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 A CIDADE NO BRASIL